Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem? Meu nome é Josué da Conceição Santos e hoje eu estou muito feliz de estar aqui e quero passar para você mais um momento de inspiração eu acredito que nada que a gente faz por amor de bom coração é em vão e é por isso que eu estou aqui para passar mais uma mensagem para você que é verdadeiro, construímos metas para o futuro eu quero dizer que o sol nasceu para todos embora hoje não estamos num dia ensolarado mas o sol nasceu para todos como assim Josué? Não entendi a diferença está em como você passa pelo deserto existem situações que são propostas na sociedade para a vida das pessoas onde você pode se deparar com desafios entre eles vários no relacionamento no seu trabalho numa roda onde você está com outras pessoas então você tem que saber lidar com resiliência sobre pressão e como você pode construir metas para o futuro você precisa de ter equilíbrio saber lidar com respostas positivas e respostas negativas muitas das vezes o José saia de Serapédica para ir estudar em uma cidade vizinha e ele se deparava com várias situações é porque na época eu não tinha um carro eu tinha que pegar transporte público e me deparar com desafios que poderiam acontecer no trajeto os fatores que são ambientais e fatores que não são ambientais mas a minha inspiração aqui nesse depoimento para falar com você é que você não pode deixar de construir a meta embora você tenha construído a meta de chegar de ir para outra cidade para fazer qualquer coisa e o obstáculo que pode vir a acontecer no determinado percurso aquilo não pode deixar te desmotivar te jogar para baixo pode ser uma palavra de alguém por exemplo no transporte público pode chegar alguém querer te ofender te discriminar não dê atenção para isso uma das coisas que me faz vencer na vida é eu não desviar o meu foco e é assim que eu vejo como oportunidade coisas que me fortalecem que ao invés de me deixar para baixo eu tiro força para poder continuar seguindo e alcançar o meu alvo que é a medalha de ouro tá então assim eu deixo essa palavra aqui para você eu não sou político tá eu passo é o compartilhamento a gestão do conhecimento para ajudar as pessoas eu vou deixar na descrição desse depoimento é links que você pode estar conhecendo mais sobre o Josué tá se você tiver alguma dúvida precisar de algum esclarecimento só entrar em contato um grande abraço e fiquem com Deus e fiquem com Deus